Olá, um ótimo dia pra você de casa. Vamos aos destaques da previsão do tempo? E olha só, no Mato Grosso do Sul, as lavouras, principalmente do sudoeste do estado, estão com estresse hídrico e antecipando então o ciclo. A falta de chuva, somada às altas temperaturas que estão elevadas ali no meio da tarde, não só para a soja, mas como também para o milho primeira safra e o milho safrinha, tem sido prejudicial. Isso porque acaba ali antecipando as fases do desenvolvimento vegetativo da planta. E ao longo desta semana, a chuva ficará concentrada em áreas do norte goiano, a região que faz divisa com Tocantins. Mas nas demais localidades, apenas pancadas irregulares, sendo positivo para aqueles produtores que precisam avançar com esses trabalhos em campo, não só na colheita, mas como também no plantio do milho safrinha e aplicação de defensivos agrícolas. E como já havíamos alertado, muita atenção no Mato Grosso do Sul. Isso porque o estado já apresenta um estresse hídrico e nas próximas duas semanas não vai haver chuva muito volumosa tão cedo. Outra área com pouca chuva, olha só, Rio Grande do Sul, especialmente as áreas da fronteira oeste e a Campanha Gaúcha. Isso acaba prejudicando o desenvolvimento da soja, do milho primeira e segunda safra, porque nesta semana a chuva ainda não virá com tanta intensidade para o estado. Para essas próximas duas semanas, a gente vai observar que a chuva vai continuar ainda persistente, isso em áreas ali do Mato Piba. O volume acumulado será bastante expressivo, isso entre 100 e até mesmo 200 milímetros em algumas áreas. No sudeste também haverá uma chuva mais frequente, mas em áreas do Espírito Santo a gente vê ali beneficiando o café, conilon e também o café arábico, isso no interior de Minas. Já em São Paulo, no Triângulo Mineiro e áreas do Rio de Janeiro, a gente vê previsão apenas de pancadas mais isoladas e com baixos acumulados. Então, ainda fica atenção para a região da Alta Mogiana, que também é produtora de café, cana-de-açúcar, além dos cítrus, que talvez possa ter alguma falta de chuva. Um estresse hídrico por conta dessa semana que não vai ser tão chuvosa em áreas do Oeste e Norte Paulista, assim como também no Triângulo Mineiro. E agora chegou o momento de conferir quem mandou mensagem para a gente. Já está no ar o Você no Agroclima. E hoje a previsão do tempo vai para o Normindo Neres. Vamos ver qual a mensagem dele. Bom dia a todos, Agroclima e o canal do Boi. Queria a previsão do final de fevereiro e março para Sebastião Laranjeiras, Bahia. Olha só, Seu Normindo, por aí não tem tanta chuva, viu? É previsto 28 milímetros isso para os próximos 15 dias. E a gente vê ali entre os dias 25 e 28 nada de chuva, mas é bem fraquinha mesmo essa chuvarada por aí, viu? Agora essa outra previsão vai para o Cosmo Antônio. E olha só a mensagem dele para a gente. Bom dia, gostaria de saber como fica a previsão do tempo para Recife e Pernambuco. Olha, Cosmo, por aí tem mais chuva, viu? 184 milímetros, isso é bem distribuído. A gente vê altos acumulados dia 21, 23, 25, aí volta ali no dia 3 de março. Então tem previsão de bastante chuva por aí, quase 200 milímetros. Participe você também do Agroclima. Mande sua mensagem para o número 67992647810 ou também por meio do nosso canal no YouTube. A próxima previsão pode ser a sua. Até amanhã.